Ai, princesa, chegamos no shopping Agora a mamãe vai buscar o seu lanchinho lá no McDonald's Você vai ficar aqui sentadinha esperando a mamãe Não é pra sair daqui, é rapidinho Eu vou deixar você aqui bem quietinha Que a mamãe não demora, tá? Vamos lá A mamãe não demora, tá? A mamãe não demora, tá? A mamãe não demora Melissa, a mamãe voltou Meu Deus, cadê a Melissa? Meu Deus do céu, cadê a Melissa? A mamãe não demora, 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 cadê a Melissa? Cadê a Melissa? O twoi, cadê a Melissa? Tchau, tchau.